Fala galera tudo bom Renato aqui de novo trazendo um novo vídeo beleza vídeo de hoje vamos falar como você pode construir aquele teu jardim vertical bacaninha sem ficar pegando esses prontos aí do Ari House tá bom segue aí o vídeo até o final vamos fazer pelo Scatter aquele plugin aí que você já provavelmente conhece e se você gostar do conteúdo já segue aí o nosso canal já compartilha já curte aí o vídeo beleza e qualquer coisa tô à disposição aí só deixar nos comentários se tiver alguma dúvida ou alguma sugestão beleza então segue para o vídeo do nosso Jardim Vertical aí até mais Então galera é o seguinte vamos abrir aqui eu já vou já deixar aqui no começo do vídeo o Ari House aí né que a gente procura bastante bloquinhos aí é claro que se você digitar lá sobre parede verde você parede Jardim Vertical você vai encontrar vários bloquinhos aí já pronto de várias paredes prontas aí no seu trabalho eu acho bacana o seguinte é você baixar essas paredes aqui aqui e ir pegando a vegetação que você deseja e depois a gente vai criar a nossa própria parede tá certo nosso próprio Jardim Vertical então eu vou mostrar para vocês aqui como que eu faço vamos baixar aqui aqui por exemplo essa opção aqui ó ó beleza baixei aí o bloquinho lá do 3D Warehouse né já tem algumas vegetações aí e tá como a gente quer construir o nosso próprio modelo eu não vou utilizar por completo essa opção que ele deu aqui né que a gente baixou como você vai fazer eu gosto de algum tipo de fazer alguma vegetações como por exemplo essa vegetação aqui é legal essa vegetação aqui é bacana né Nós temos essa aqui que não é legal tá mal feita e temos essa aqui também vermelhinha essa verdinha mais escuro que também não é legal tá então eu vou começando a garimpar dentro dos bloquinhos do do Warehouse o que me interessa até a gente chegar já deixei pronto aqui em algumas opções aí de vegetação que vai fazer o nosso trabalho ficar mais legal tá bom e essa aqui tá um pouquinho vamos tirar um pouco dessa e a gente vai fazer a nossa parede verde por esses bloquinhos aqui que eu peguei daqueles blocos lá do Warehouse beleza então para criar nossa parede eu vou criar aqui uma parede de vamos criar uma parede de 2 de 2 e 50 por 2 metros beleza então aqui eu vou criar um um plano e nesse plano eu já vou deixar aqui também uma linha para a gente ter como base aí para o Scatter fazendo com que o Scatter entenda o nosso eixo tá nosso eixo de aplicação no plano então a primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser o seguinte vai ser abrir o nosso Scatter abrindo o Scatter ele vai me perguntar qual é o grupo que a gente vai colocar né qual é o hospedeiro que vai ser vai ser o nosso plano aqui então esse plano eu vou transformar ele em grupo e aqui vai ser os objetos que nós vamos inserir então vou começar aos poucos para você pegar as mães aí ó então primeira coisa eu vou pegar esse grupo aqui e agora eu vou fazer com que ele faça distribuição de acordo com o que eu quero determinar aqui para esses elementos então eu vou pegar vou descer um pouquinho mais na parte de distribuição vou pedir para ele eu vou pegar o eixo que a gente vai trabalhar que vai ser esse eixo aqui que eu coloquei lá no início então eu vou customizar esse eixo e vou mandar pegar um eixo aqui que vai ser nesse sentido ó ele já fez aqui uma distribuição eu posso aumentar essa distribuição vou botar 10 aqui você vai ver que vai ficar bastante coisa aí lembrando que nós estamos ainda no eixo errado nós estamos ele tá apontando para cima ele está apontando no sentido que foi colocado ali o eixo na lateral né então você entra aqui nesse ponte e manda ele colocar na normal então assim ele atendeu ao nosso a nossa referência de eixo beleza feito isso eu vou fazer o que é eu apenas coloque alguma região eu pinte alguma região aonde eu quero criar por exemplo a vegetação pegando uma das uma desses essas folhagens aqui então para você criar essa vegetação eu vou pegar e tirar essa opção de de superfície né incluindo toda a área e eu vou criar a área que eu quero que apareça a vegetação então eu vou selecionar aqui para adicionar uma área pintada tá um raio muito grande eu vou colocar aqui um raio de 30 e vou pintar por exemplo essa região aqui ó ok olha lá ele acabou pegou mais coisas para lá mas não tem problema a gente pode até pedir que ele faça a exclusão aqui ó ou então a gente deleta e começa de novo vai ficar mais fácil então vou pegar aqui vou pintar essa região aqui pronto beleza depois de pintado a região eu vou até clicar novamente para ele parar de selecionar aquilo de pintar e eu vou fazer o que agora que eu vou pegar o meu objeto para fazer essa distribuição então eu seleciono um objeto aqui no caso peguei o primeiro eu seleciono esse pequenininho aqui e aí você viu que ele já ficou bastante coisa apresentado ali né mostrando que vai sair na quando eu der o gerar aqui né fazer a porque ele funciona então vou botar aqui é menos menos itens né você pode randomizar você pode deixar uniforme grid vamos deixar randômico mesmo vou botar aqui uma opção de três vamos ver ó a gente pode gerar você vai ver que tá ficando ali ou você pode continuar fazendo algumas modificações tá vendo eu botei cinco ficou bastante posso botar quatro fazer colocar novamente você pode pedir para ele mudar mais embaixo aqui nas opções de randomização você pode pedir para ele fazer randomização de rotação de escala tá eu não vou fazer isso mas fica à vontade aí ou você pode pedir para ele criar novas opções ó de localização tá vendo essa forma mas você repare o seguinte a escala dele desenho aqui dos bloquinhos ficou maior do que a escala que está aqui que você pode fazer é entrar aqui no componente ele criou um grupo né dessa opção eu posso entrar aqui nesse componente aí fazer uma escala menor de acordo com o que você achar que fique mais certinho ali ó às vezes ele sai um em cima do outro tá é o problema do próprio scatter que faz isso mas eu vou você pode também fazendo essa movimentação aqui manualmente ou então você entra botão direito e dita novamente aquele grupo de opções ali ok então aqui eu vou pegar vou colocar um pouco mais de opções vou botar cinco para ele colocar mais deixar mais denso ali para gente e pronto beleza coloquei a primeira opção tá feito ali tá bom vamos para segunda opção vamos para o segundo a segunda vegetação ali então vamos pegar novamente faz o mesmo processo tá seleciona um grupo depois eu venho aqui seleciono o meu eixo que eu quero customizar selecionar então meu eixo ele vai pedir para selecionar ali eu vou pegar a pique pegou colocou o eixo depois eu venho aqui boto para ele colocar na face normal no eixo de acordo com a nossa direção não normal bem aqui a opção para gente pintar a área que a gente quer então vou botar aqui um raio de 20 cm e aí eu faço a pintura ali do jeito que você achar melhor pegando a região que eu quero você pode fazer por grupo também tá você poderia pintar a área que você quer é criar um grupo e somente também aplicar ali naquele local. Então, beleza, tá feito aqui, agora eu vou pegar a minha vegetação. Então, eu clico ali, pego a vegetação, coloco quantas eu quero, né, qual grupo que eu quero ali, vou botar três, vou botar mais um pouco, três e meio, você pode mandar ele rotacionar, fazer ali outras opções, eu vou botar a rotação aqui e vou mandar ele gerar, e aí ele já fez ali pra gente, tá certo? Ficou bastante, né? Vamos tirar e mandar ele gerar novamente. Beleza, tá pronto. O que a gente pode fazer, como saiu ali uma parte fora, a gente pode incluir, botar ela um pouquinho mais pra ficar ali na região que a gente quer, ok? Vou pegar aqui um pouquinho mais abaixo, só pra gente completar aqueles espaços vazios ali. Beleza? Tô achando também que tá, vamos ver qual o tamanho disso aqui, dessa folha, tá bem grande, ó, 11 centímetros, a gente pode entrar no grupo, no componente, e descer, de repente, ali um pouco mais. Beleza, o nosso espaço agora ficou um pouquinho maior, a gente volta a editar ali, caso a gente necessite de mais arbustos naquela região. E aí Uau! Beleza, tem um pouquinho de paciência, porque realmente o cluguinho ajuda, mas tem hora que a gente precisa fazer alguns ajustes ainda, tá? Legal, vamos colocar outro aqui e aí eu vou adiantar um pouquinho para a gente também não ficar muito tempo fazendo a mesma coisa que o vídeo ficar um pouco grande. Olha só, eu coloquei aqui, para você ver, ó, que eu vou adiantar. Ele saiu no eixo errado, tá vendo? A nossa opção aqui. Então, o que você vai fazer aqui? O jeito mais simples de você fazer essa alteração é você, ou você mantém o eixo do jeito que estava antes. Eu vou fazer, ó, vou deixar igual estavam os demais, tá? O vermelho para cá, o verde para lá e o azul para cima. A gente seleciona todo mundo e rotaciona de acordo com o eixo que a gente quer. A gente quer que ele fique assim a vegetação. Então, eu venho aqui, faço nova edição do scatter. Manda ele gerar de novo. E aí ele gerou, só que ele ficou um pouquinho mais para trás. Você dá um move para ele vir para frente aqui, beleza? Porque ele está pegando como base ali o eixo de criação, tá? Vou chegar ele um pouquinho mais para cá. Ok. Ele está na posição ali. Se a gente quiser continuar editando, colocando mais, essa mambaia a gente coloca. E o resto você já, já falei aqui, a gente pode ainda melhorar fazendo ali algumas opções ali de mudança de posição. E por último, eu vou botar só mais uma. Vamos colocar, vou criar de novo aqui o scatter. Tchau, tchau, tchau. Bom, está feito então, né? O nosso jardim aí vertical. Começa a ficar muito pesado o seu arquivo, tá? Então, eu te aconselho a fazer o seguinte, ó. Você pode retirar aqui a parte do style da espessura de linha. Já vai facilitar você movimentar bastante aqui, ó. Tem umas coisas voando aqui. Só botar no lugar, porque na hora que eu movimentei, eu movimentei fora do eixo. Temos uma aqui voando também. Você pode fazer também, é criar um layer, né? Seria interessante. Ou você cria o layer por plantas, né? Poderia colocar aqui, ó. Planta 1. Planta 2. E assim por diante. Mas eu acho que vai ficar ruim você fazendo dessa forma, ó. É mais fácil você criar logo um layer normal, né? Você criar aqui logo um jardim. Vamos colocar como jardim vertical. Pra você facilitar na hora de trabalhar dentro do seu modelo. Tá bom? Então, essa galera toda aqui vai se chamar. Vamos selecionar todo mundo. Criar um componente. Jardim. E o nosso componente vai ter um layer. Como jardim vertical, tá? Vamos levar lá pro nosso modelo. Vou pegar aqui, jardim vertical. Então tá aí. Tá? As bases aqui. É interessante você deixar. Porque o scatter vai procurar essas bases pra... É... A origem, né? Onde que tá o teu componente. E aí eu vou salvar isso aqui. Vou fechar e vou abrir um outro arquivo pra gente renderizar. E ver como é que fica. Tá bom? Bom, então tá aí, ó. Inseri aqui a nossa parede, tá? Eu vou... Acabei que eu coloquei aqui. Vou te colocar novamente. Eu fiz uma cópia pra cima. Pra gente ganhar ali também. Até o teto ali, a vegetação. E aí... Vamos renderizar. Pra você ver o resultado final. Como é que ficou... É... A nossa parede verde aí. O nosso jardim vertical. Bom, render terminado. Então é isso. Espero que você tenha gostado. Vou te mostrar aí agora a imagem final. Depois do tratamento. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, curte aí. Já dá o like. Já compartilha. Já se inscreve no canal. Se não gostou. Quer ver outra coisa aqui no canal. Deixe aí nos comentários. Sua sugestão. Beleza? Então... Agradeço novamente pela sua atenção. Até o próximo vídeo aí. Um abraço. Até mais. E aí E aí E aí E aí